E olha só, agora eu não tenho mais super-força, eu pedi pro... eu pedi pra... Você tá zoando? Não fala isso não, mano. Aqui, esse daqui o Torg me emprestou. Ou um pedreiro. Eu não lembro qual dos dois foi. Bom, esse daqui é um dos meus melhores equipamentos. É o meu... meu amigo, é pra tiçar o meu sensor aranha, né não? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que p***a. É o meu... Bonyworks. Deixa o like e se inscreve no canal, hein filha da p***. Link das lives aí na descrição, viu? Um beijo. Bom, gente, hoje eu sou amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, Spider-Aranha... Homem-Aranha, Spider-Man, Spider-Man, Aranha... Homem... Ah, 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 ah... Testes, hoje eu vou ter... Hoje eu vou... Hoje eu vou lutar com meus inimigos. Os Five Nights at Freddy. Ah, meu Deus, o inimigo dos animatronics. Homem-Aranha, eu te amo. Bom, esse arsenal aqui tá meio fraco. Fraco, só tem lâmina e armas e vida infinita. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Hum... Hum, legal. Hum, legal. Hum, legal. Hum, legal. Hum, legal. 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 Mas essas armas aqui tá meio fraca. Principalmente essas daqui. Essas daqui tá... Essas daqui tá realmente meio foda, né? Essas daqui eu acho que eu não consigo matar ninguém. Ia! Ia! Ah, f***-se. Bom, vou mostrar pra vocês o esconderijo secreto do Homem-Aranha, Spider-Man-Aranha, Spider... Meu Deus, olha meu dedinho. Bom, vamos lá. Aqui pra cá. Ali é onde eu guardo minhas armas. Aê! Olha só quanta coisa. Eu guardo assim mesmo, viu? Ih, tá caindo a parede. Bom, tem uma arma aqui de latinha. Tem uma arma rosa, gay. Tem várias coisas. Tem uma panela, tem uma panela. Essa daqui eu acho que não é uma arma, não. Essa daqui é de fazer ovo. Mas vamos lá. Cadê meus inimigos, hein? Bom, vamos lá. Galera, é meus inimigos... Meus inimigos tão me ignorando, ó. Ô, galera, deixa eu argumentar com vocês. Vocês nem escutaram o meu argumento ainda, pô. Vou passar uma rasteira na Tica. Cala a boca! Bom, já peguei minha primeira inimiga aqui. A gente vai fazer os testes. Calma aí, Tica. Bom, tem bastante seringa aqui, mas isso daqui não faz parte das minhas ferramentas de armas. Só aquela ali. Eu vou fazer um pequeno experimento, tá bom? Como minha primeira inimiga, só porque eu não sei que p*** é essa. Eu coloquei merrado, né? Eita p***! Como um anjo... Você apareceu na minha vida... Vai pra lá, p***. Tem mais três que estão me ignorando ainda, não sei porquê, véi. Deixa eu testar isso daqui. Tenho que saber se isso daqui é pra fazer ovo ou se isso daqui é pra agressão. Ah, com licença, Sr. Fred Fazbender. Ele não morreu não, né? Bom, com licença... Você... Você não morreu não, né? Bom, eu acho que eu tô meio forte, que eu tô matando todo mundo. Deixa eu chegar... Com licença, oligator. Deixa eu passar uma rasteira aqui nele. Eu adoro chegar passando uma rasteira, mano. Essa panela aqui, você sabe me dizer se é pra fazer ovo? Você sabe? Deixa eu te perguntar aqui. Você sabe... Ai, calma aí, mano. Calma aí, mano. Pera aí, pera aí, véi. Pera aí, pera aí, pera aí, doido. Pera aí. Ai. Jacarei, filho da p***. Para de me bater, seu animatronic. Animatronic, animatronic. Ih, caralho. Ele tá de calda dura. Tem criança vendo? Tem criança vendo? Bom, vamos lá. Voltando aqui aos trabalhos, eles... Meus inimigos voltaram. Eles continuam me ignorando. Para de me ignorar. E olha só, agora eu não tenho mais... Super Força. Eu pedi pro... Eu pedi pra... Você tá zoando? Não fala isso não, mano. E agora vai ser... Caralho, tá meio creepy isso daqui, não é não? Nossa, velho. Essa iluminação não favorece vocês não, galera. Agora vocês estão mais bonitos. Antes parecia um filme de terror. Eu não tô mais tão forte. Eu pedi pra tirar a minha Super Força, mas eu ainda tenho minhas ferramentas. Aqui, esse daqui o Torg me emprestou. Ou um pedreiro. Eu não lembro qual dos dois foi. Gente, com licença. Pode vir primeiro o... Aquele jacaré ali. Eu vou descer a marreta nele. Hord e core. A minha marreta, meu irmão. Ih, 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 ih. Ih, alec. Ih, alec. Ih, alec. Desculpa, gente. Eu fiquei um pouco... Não me olha assim, não, gente. Eu fico até sem graça. Isso daqui é... Uma arma de... De suco de osso. Bonjuice. Pera aí. Tem que engatilhar aqui, ó. Com todo cuidado. E... Ah! Pera aí! Toma suco. Ah, meu Deus. Panelada. Panelada. Panelada na tica. Panelada na tica. Que arma ruim, véi. Por que eu guardo isso daqui no meu esconderijo secreto, ultra secreto? Meu Deus, eu saí voando. Ah, meu Deus, eu buguei. Eu buguei. Eu buguei, eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, véi, é sério? É sério que eu buguei e eu não consigo soltar minha teia. Ai, meu Deus, é que me ajuda. Minha teia não sai. Sai, teia. Sai, teia. Eu não consigo desgrudar ela, galera. Bom, tamo de volta. Eu tô em outro galpão aqui, porque eu fiquei preso no teto daquele meu outro galpão. E não tem nenhuma arma e nem meus inimigos. Cadê todo mundo, hein? Bom, vamos lá, gente. Com licenças. Presta atenção. Atenção aqui. Atenção aqui. Atenção aqui. Gente, pode vir vocês três agora. Porque eu vou me preparar pra bater no chefão. Ai, meu Deus. Ele parece um celular quebrado, falando. Eu vou me preparar pra bater no chefão, então eu preciso de um pouquinho de XP. Com licença. Com licença. Ai, ai, ai. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu só tô com um taco de golfe. Ele tá fazendo uf. Uf. Bom, esse daqui é um dos meus melhores equipamentos. É o meu amigo. Meu amigo, é pra tiçar o meu sensor aranha, né não? Ah, meu Deus. Agora é hora do boss. Meu Deus, o bicho tá batendo no boss. Que porra é essa? Gente, 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 tá todo mundo batendo. Calma aí, vocês contra mim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que porra é essa? Mano, o que que tá acontecendo, velho? O Fred bateu no Fred, faz Mander, dinossauro maluco, matou o cara. Bom, agora eu vou ter uma batalha real com o boss. Esse daqui é o boss. Com licença. Ah, oh, não. Ele tropeçou, porra. Que porra é essa? Oh, não. Ele vai me bater. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É sério isso? Ah, não. Oh, não. Oh, não. Ele mordeu minha mão. Sai. 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 Pedaço de lixo. Pedaço de lixo. 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 Os animatronics perderam o pome-aranha. Ali ele. Nossa, olha aqui, galera. É a Mary Jane. Mary Jane, você tá meio baixinha, né, Mary Jane? E meio cibernética. Tá no peso certo, hein? Tá no peso certo. Já dá pra entrar pra rinha. Rinha de Mary Jane. Agora que eu viajo entre as dimensões, junto com o Doutor Estranho, a gente vai fazer uma rinha de Mary Janes. Não foge, não. Não foge, não. Foge, não. Foge, não. Foge, não. Deixa eu ver se tá no peso certo. Tá com umas coxas meio grandes. Deixa eu... Ai, caralho. Joguei na minha cara. Vambora. Mary Jane. Ah, não. E eu grudei de novo. Ai, meu Deus. Eu fiquei grudado de novo. Ah, não. Ah, não. Eu fiquei grudado na Mary Jane. Sai, Mary Jane. Maria Joaquina. Maria Joaquina. O que você tá fazendo? Maria Joaquina. Para, Maria Joaquina. Gente, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Ai. A Mary Jane tá louca. Sai. Desgraça. Eu fiquei grudado de novo. Eu fiquei grudado de novo, cara. Aí. Não, aí nada. Eu não consegui, não. Eu vou ficando por aqui. Eu e a Maria Joaquina. Espero que vocês tenham gostado. Tira a mão na minha cara, Maria Joaquina. Deixa seu like e vê mais vídeo. Para, por favor. Você tá muito maluca. Tá com cor na minha cara. É nóis. Um beijo. Tira a mão na minha cara.